Próximo assunto é que uma empresa que vende um componente RV de alta tecnologia para o Cybertruck da Tesla, nossa vamos lá, o que é o Cybertruck da Tesla? O que é o Cybertruck da Tesla? A gente já falou Tesla, a gente já falou no boteco aí para trás, procura aí, e eles estão lançando uma camionete elétrica Chassi, né? Chassi, é, uma camionete, uma camionete elétrica, então a partir disso você tem várias possibilidades, né, e uma delas era o pessoal que está fazendo o motorhome, então agora uma outra empresa lançou, porque o motorhome é feito em cima do chassi, né, então ele não aproveita a carenagem da camionete, mas já que tem motorhome, o cara inventaram agora uma... Mas eles inventaram, deixar a camionete também Não, sim, agora eles inventaram a... como chamou? Camper Camper Agora eles inventaram uma camper, então, isso que eles estão chamando de artefato RV, componente de alta tecnologia Uma camper que se encaixa no... Que se encaixa lá No tal do Cybertruck Isso, então vamos ver as características aí, depois a gente comenta As primeiras impressões Bom, vamos lá O Cybertruck é aqui Eles já venderam Que assim, na verdade, eles não lançaram Encomenda Projeto, tá? É um projeto Eles idealizaram o projeto E estão vendendo Tipo... Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? O cara... Prevenda É, ele faz o projeto para levantar dinheiro para fabricar aquele projeto E claro que ele deve ter feito uma... Um plug lá, que ele chama Um protótipo Para ele poder partir de alguma coisa que ele sabe que funciona Ele não vai vender uma ideia de papel Mas, enquanto ele viabiliza a produção em massa Ele já coloca a venda e com o dinheiro que vai entrando Ele já vai conseguindo viabilizar a indústria dele Eles já conseguiram 50 milhões de dólares 50 milhões, 50 milhões de dólares Que estão na ideia Bom, vamos lá Entendendo? Ele vem equipado com filtragem de água Automação E muito mais Nossa, o que será? Esse é muito mais E aí? Está muito mais descrito aí embaixo É Ele vem equipado com filtragem de água Automação Ele chama... A empresa chama StreamIt Ela é sediada em Las Vegas E concebeu o Cyber Lander Chama o... O Camper chama Cyber Lander Para adicionar uma capacidade de uso Para o Cybertruck A caminhonete elétrica Os americanos é marqueteiro pra caramba, né? É Cara, fiz uma caminhonete elétrica Não, não, não Um Cybertruck Entendeu? Permitindo aos proprietários de caminhões... De caminhonete Tesla, né? Desfrutar de uma casa portátil para viagem no fim de semana Ou seja, é um camper tecnológico É cheio de... Levanta aqui Levanta, tá? Porque ele realmente... Ele é tecnológico, né? A empresa também disse que o Cyber Lander Vem equipado com chuveiro, cama e cozinha Que, aliás, é o mínimo Se você vai... Se propõe a fazer um camper É um chuveiro e uma cama, né? E uma cozinhazinha É o mínimo, né? Que você espera, né? Um porta-pote No comunicado à imprensa A Streamit Que é a fabricante Diz que seus clientes fizeram mais de mil encomendas nos primeiros 15 dias Vixe! Vou mudar para os Estados Unidos, cara Não é possível vender coisa lá para o americano Estimamos de maneira conservadora a demanda pelo Cyber Lander Em mais de 10 mil unidades em 2022 Estão esperando uma boa venda, né? É Depois vocês entram no site e vai ficar... É, você deixa lá o site na descrição O que você achou, Diana? A gente assistiu... Porque eles têm lá uma animaçãozinha, né? Com a porta abrindo e tal Aquelas coisas de design eletrônico de computador Mostra melhor Eu achei muito legal Porque o aproveitamento do espaço que eles fizeram Usando a tecnologia, né? O negócio levanta, abre, bota a cama para cima Eu achei super legal Gente, agora o design difícil Eu achei... Ela achou isso Eu achei horroroso Pequeno pra caramba Custo-benefício, zero A gente já viu que essa... Essas caminhonetes elétricas aí Quer dizer, você imagina O pessoal tá... A gente trouxe o dado aí já no outro poteco É... De cada cinco compradores de veículos elétricos da Tesla Um ou dois, né? Um Acho que um Tá voltando pro carro convencional Porque não tem como carregar Não, quatro Não, não, não É um ou dois De cada cinco, um ou dois Não lembro exatamente Procuro pro Tec passado aí Mas que seja um De cada cinco, um Tá devolvendo e tá... Tá devolvendo Tá se livrando e tá pegando o carro convencional Por causa da capacidade de... Tempo de carga que leva Então assim, você rola 500 quilômetros Você precisa deixar 24 horas Porque as tomadas são 110 Normalmente Quiçá 220 Mas Estados Unidos Não tem Na maioria é tudo 110 E aí você Vai espetar lá no 110 Pra carregar aquele Baita banco de bateria Vai ficar 24 horas Imagina como a moto Com uma casa acoplada, né? Que não tem que entrar de bateria É, quer dizer, o cara vai viajar É o horário dos cachorros, né? Eu passei, eu expliquei Os loucos dos cachorros Sabe a paciência hora E aí você tem essa demanda aí Que tá meio vai ou não vai, né? Embora que o dono lá Claro que ele tá vendendo o peixe dele Disse o seguinte, né? A eletrificação vai atrapalhar A indústria de trailers Tanto quanto a indústria automobilística Na próxima década Só se desenvolver Até já tem, na verdade, né? Algumas baterias Que estão sendo materiais A gente sabe que Até se a gente comparar com o computador, né? Quando surgiram Você tinha Nossa Maravilhosos De 500k, né? De armazenamento Chip desse tamanho Hoje em dia A miniaturização e a capacidade É muito maior, né? Então Acredito que as baterias vão para o mesmo caminho Mas vai levar realmente um tempo para desenvolver E tem o custo, né? Tem Tem o custo Primeiro tem o custo da demanda Porque se você Se você não vende Com quantidade Para escalar, né? O produto Você não consegue vender mais barato E Se você tem problemas nesse desenvolvimento Acaba travacando um pouco Em todo caso Você achou parecido com o quê, Diego? Eu olhei Eu achei que era a cara do Deloria Trouxemos aqui o Deloria Para que você compare lá com Vou deixar lá A Diana falou Vamos deixar O link para você ver o vídeo Na descrição aí Aí você vê Meu, mas quando eu vi Foi nosso É um Deloria De volta para o futuro Muito quadrado com tudo Não achei bonito O design é péssimo Eu achei tudo péssimo, na verdade Não achei Não, mas Meu, se você quer um negócio compacto Tranquilo, né? Cara, compra uma barraca de teto É, compra um compacto Eu compro um Fiat Entendeu? E aí E aí É E aí E aí E aí